Bem-vindos ao canal Brincadeira de Criança e hoje nós vamos fazer pirulito de marshmallow do Frozen. E nós vamos precisar de alguns ingredientes. Marshmallow, vamos precisar também desses palitinhos aqui que são de pirulito azul, vamos precisar de uma outra vasilha, açúcar cristalizado azul, chocolate branco derretido no micro-ondas por 30 segundos, esses floquinhos aqui do Frozen para decorar e corante alimentício azul para a gente poder pintar o nosso chocolate branco. Vamos colorir o chocolate branco de azul. Depois dele colorido, a gente vai pegar um palitinho de pirulito, vai pegar um marshmallow e vai espetar aqui, levando até o finalzinho, tá? Sem deixar a pontinha aparecer aqui em cima. Leva até o finalzinho, mas não deixa a pontinha aparecendo. Assim, que depois ele vai ficar cobertinho, não tem problema. A gente vai passar aqui no chocolate branco, colorido de azul. tira o excesso e a gente vai deixar ele secar por 5 minutinhos, tá? Aí a gente coloca ele aqui nessa vasilhinha para ele poder secar. Mas para o próximo, a mesma coisa, coloca o palitinho aqui, mas não leva até o finalzinho, para não ficar aparente, não dá para ver. A gente vai passar no chocolate branco. Tiramos o excesso e colocamos aqui, para ele secar. Mais um. Pronto, está no palitinho. A gente vai passar no chocolate branco, que a gente coloriu de azul, com corante alimentício azul. Tiramos o excesso e deixamos aqui para secar. A gente vai esperar durante 5 minutos essa secagem. Depois a gente volta. Agora nós vamos pegar nossos pirulitos e vamos passar aqui nesse açúcarzinho. E vamos passar aqui nesse açúcarzinho. Olha como ele ficou. A gente vai esperar também, mais um pouquinho, ele secar outra vez. A gente reserva e espera ele secar. Vamos passar o outro. Pronto. Reservamos aqui, para esperar ele secar de novo. E mais uma vez, passamos aqui no açúcar. Veja como ficou. E a gente deixa aqui para secar também. Daqui a 5 minutos a gente volta. Vamos realizar o nosso pirulito de frozen de marshmallow. A gente vai pegar esse floquinho, vai virar na parte de trás, vai passar um pouquinho de chocolate branco aqui, que é para fazer uma colinha. E vai colocar ele no nosso pirulito de marshmallow. Vai colar. Está vendo? Está vendo? O outro. E mais um. Agora é só esperar secar, para começar a brincadeira. Olha como ficaram bonitinhos. comparação deieran. Veja. Ou se sentas. Ou se sentas. Vamos ver. Vamos ver. Não. Vamos lhe.